Veio Jesus e, pondo-se no meio deles, disse-lhes, A paz esteja convosco. Tendo dito isso, mostrou-lhes a mão e o lado. Os discípulos se alegraram ao ver o Senhor. E Jesus disse-lhes de novo, A paz esteja convosco. Como o Pai me enviou, assim também eu vos envio. João 20, 19 e 20 É preciso notar, antes de tudo, que neste trecho do Evangelho é dito por três vezes, A paz esteja convosco. Por causa das três pazes que Cristo restabeleceu. Entre Deus e o homem, reconciliando este último com o Pai, por meio de seu sangue. Entre o anjo e o homem, assumindo a natureza humana e elevando-a acima dos coros dos anjos. E entre o homem e o homem, reunindo em si, como pedra angular, o povo dos judeus e o dos gentios. Observe-se também que na palavra paz, Pax, em latim, há três letras que formam uma só sílaba. Com isso, é simbolizada a unidade e a trindade de Deus. No P, é indicado o Pai. No A, que é a primeira das vogais, é indicado o Filho, que é a voz do Pai. No X, que é consoante dupla, é indicado o Espírito Santo, que procede de ambos, do Pai e do Filho. Quando, portanto, Jesus disse, A paz esteja convosco, Ele nos recomendou a fé na unidade e na trindade. A paz esteja convosco, Ele nos recomendou a fé na unidade e na trindade.